O que é? Olha! Só que você não conhece nada, né? É. É. Ai, então olha a descrição, né, ó. Aí o lar, o pé, ó. Como que você tava na janela? Peraí. Eu falo. Vai! 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 O nosso trajeto! Você viu? Vai! Nossa, gente, nem falei nada com vocês hoje por motivos de... Fui pra aula. Cheguei pra... Em casa pra resolver uma coisinha ou outra. Do trabalho. Já tinha corrido, né? E daí agora eu lavei, ou ajudei um pouco lá no trabalho, porque a gente não tá aprendendo com a manhã. Lavei roupa. Foi super rápido. E agora eu estou limpando aqui, porque tava muito sujo. E... Mais uma coisa, que é o seguinte. A minha porta, ela estragou, sabe? Estragou já no sábado. Mas, como eu não tive tempo pra arrumar, eu dei uma pesquisada e tal. Eu não sei. Eu tô em dúvida, sabe? Se eu mesmo compro o miolo da fechadura pra trocar e não gastar com chaveiro. Mas aí eu tenho que comprar e talvez não dê certo. Ou eu gasto com chaveiro, sabe? Acho que eu vou mandar mensagem pro chaveiro pra cortar o preço. Olha o jeito que tá. Tá vendo? E olha a sujeira. Deixa eu mostrar a parte que eu limpei que ficou ainda... Né? Né? Tá organizado, mas né? Feio. Mas aqui, ó. Tá secando as roupas. Tem a minha toalha aqui dobradinha. As outras roupas secando. Essa daqui tá seca já. E amontoei mais pro fundo. É isso. A limpeza da gata. Pelo menos o chão tá limpo. Olha a jantadela. A gente faz os meios de veículo ação. Então vai ser uma disciplina que a gente vai transitar e entender como tá pra lugar. É tribuladinha, mas... Mas assim, o que que eu quero fazer? Quero trazer vocês pra essa vivência. Hum. Amo. Vou mostrar o que eu comprei no mercado. E água. Tá no galão. Três chaldadinhos, dois... Dois sabonetes. Uma coisinha dessa. E água. Gente, eu fiquei chocada. Falei, meu Deus. Como é que pode? Lembrei de passar um minuclidio. Passei repelente. Porque fiz terapia. E a minha terapeuta me lembrou. Que eu posso passar repelente pra não ter medo de pegar dengue. E daí, hoje eu fui lá na Leia. Eu tive que voltar correndo, né? Porque era o horário da terapia já. Elas queriam que eu jantasse lá, mas não deu. Porque... Enfim, fui pra tomar um café e tal. Aproveitei e peguei a chave de fenda pra tentar tirar o miolo da porta e não consegui. Quero ver se eu tento amanhã, porque agora já tá de noite e não quero ficar fazendo barulho, né? Até pra não chamar atenção. E... Vou comer um salgadinho agora. Vou comer um pouquinho pra ver. Porque parece que eu tô querendo um salgado na boca. E a minha terapia de hoje foi um pouco, tipo, sobre esse processo, assim, do amadurecimento. Das coisas que a gente sabe que tem que fazer diferente, mas que ainda está na fase de elaboração. Você não consegue pôr ainda em prática. Esse é de queijo e cebola. Gostoso. Gostoso, mas o de peito de peru é melhor, eu acho. Falei também um pouco sobre, tipo, alguns medos, assim, algumas preocupações que não são tanto imediatistas, as mais preocupações que eu tenho baseado num futuro, assim, de tipo, ai... Que eu fico pensando, ai, será que eu vou conseguir? Tipo, vou conseguir... É... Sabe, sobreviver bem e, tipo, ter um trabalho que me... que seja um trabalho que não ocupe a minha vida inteira, mas ao mesmo tempo que me dê essa liberdade de tempo e de dinheiro. Todas essas questões, junto com a experiência do São Paulo Fashion Week, que eu contei pra ela e tal, e ela ficou super feliz. Eu amo que eu faça amizade, né? Eu tenho uma... eu me sinto muito amigo da minha psicóloga. Eu vou amadurecer meio... Lento, às vezes. Sabe? Já cheguei no Senac, já gastei todo o papel do banheiro. Gente, como pode chegar tão suave assim? Tipo, eu não sei se acontece. Tipo, eu não sei se eu... Não sei nem se é normal, povo tudo de blusa e eu suando desse jeito. E eu ando muito rápido mesmo, então pode ser isso, né? Não, é bom? É. Mas é tipo... Mas é tipo... É, mas eu acho que... É, mas você faz um oceano. Domingo? É, eles compram uma barraquinha no japonês. Nossa, não vejo na hora de chegar. Júlio. Uma historinha aí pra o que vocês querem fazer. Painel de referências, que são os moods. Jessica Ferreira, precisa conversar comigo. João, precisa conversar comigo. É, pois.... Consegui, pela graça de Deus! Agora eu vou lá na madeireira tentar comprar isso! Deu certo R$45 Só que se eu fosse Pagar para Para o chaveiro Que era o que eu ia fazer Não, eu não ia pagar para o chaveiro Lógico, eu ia Eu já ia tentar mesmo Mas assim, o chaveiro Muito mais caro, ia ficar acho que uns R$200 Porque você sabe, né gente Que ninguém trabalha de graça Tudo bem, só que Eu, né Opa, tirar assim R$200 É foda, né Minha mão está toda suja Porque eu estou com tanto sono Estou querendo dormir Mas também estou querendo Preciso me exercitar hoje Vou delegar lá em casa Ninguém atendeu E vou Eu vou tirar essa chave daqui Que não presta Fiz exercício Mas também não quero me forçar muito Porque Fiz uma vez só Um circuito só Porque Tipo, eu estou voltando agora, né Deu aí uma semana Sem Poderia fazer mais um Só que eu também não Já está à noite, sabe Temos Já estamos começando a pensar em trabalho de novo Que é da UC5 Que é a junção das primeiras disciplinas Assim, tipo Um, dois, três e quatro Aí tem a cinco Que é a apresentação do planejamento de um projeto Aí tem Seis e sete Aí a oito É a realização desse planejamento Aí depois tem E esses Da UC5 e da UC8 É tipo Imagem de moda e fashion filme Aí tem Nove, dez A onze é a UC De VM É Video merchandising, né Aí tem Doze Aí treze É O que que é mesmo? Alguma coisa Aí depois ainda tem O pra apresentar No Falfest Que é tipo Um festival e tal Então Só que isso é bem pra frente, né Não é já, não Só estou comentando E eu fiquei Resolvi Pedir pra ficar No grupo do Jairo Que eu achei que a ideia deles Foi interessante A ideia dele, na verdade, né Daí a Liz também Juntou ali com ele Juntaram as ideias Mas tem boas ideias Tipo A Carol Teve uma ideia ótima Assim, meio melancolia A Ene também Que é outra aluna Foi pra uma pegada Bem legal Teve a Thaís Que deu a ideia Tipo De fazer uma pegada Western Com o Alexandre Pavão Que eu acho que seria tudo Ela me convidou Mas eu Preferia assim Ir pro Pro grupo do Jairo Não pro grupo Porque não formou o grupo Ainda assim, né Mas pra ideia do Jairo Porque eu já Eu Eu tenho mais intimidade Com ele Apesar que eu também Tenho uma amizade Com a Thaís Assim Não sei Sabe Tô tentando entender O que que Pra onde eu vou Também no sentido De Não pra onde eu vou Mas assim As coisas que eu quero fazer Sabe E tal Mas é isso Estilo de vida, né Pela geração da Moragem Bater ponto Pra trabalhar Hoje eu quis Essa sinal Gente Já cheguei da aula Tô bem Querendo tirar um cochilo Tá Acho que é isso Que eu vou fazer E amanhã A aula vai ser Ao ar livre Vai ser numa rua A gente vai fazer Corrente Que tipo Pesquisa de tendência E É isso Tentei ligar lá pra casa Mas a linha atendeu E Acho que eu vou coxar um pouco Porque minha cabeça Tá meio Querendo doer Sabe Aproveitar Não tem trabalho Por enquanto Foi isso Foi esse o vlog Vou deixar pra mostrar O que eu fiz amanhã No outro vlog Então ó Um beijo Até a próxima E continue aqui comigo Tchau Tchau Tchau